Eu estou gostando de uma mulher foda Mas ela é carinhosa na hora de amar Eu chamei a morena e fui para o piseiro Ela daquele jeito, querendo me provocar Ela fazendo vulco, vulco, ela sarrando do jeitinho bruto Faz o que bem quer, menina, mulher Ela fazendo vulco, vulco, ela sarrando do jeitinho bruto Faz o que bem quer, menina, mulher Uma lozão especial para a família Anjos Estourou o menino, isso é vaqueiro da pisada Isso é hit Eu estou gostando de uma mulher foda Mas ela é carinhosa na hora de amar Eu chamei a morena e fui para o piseiro Ela daquele jeito, querendo me provocar Ela fazendo vulco, vulco, ela sarrando do jeitinho bruto Faz o que bem quer, menina, mulher Ela fazendo vulco, vulco, ela sarrando do jeitinho bruto Faz o que bem quer, menina, mulher Ela fazendo vulco, vulco, ela sarrando do jeitinho bruto Faz o que bem quer, menina, mulher Ela fazendo vulco, vulco, ela sarrando do jeitinho bruto Faz o que bem quer, menina, mulher Bota pra descer, são meninos H.T. Estúdio Alô, meu centro, Pernambuco, aquele abraço Isso é vaqueiros da pisada Alô, meu parceiro Naldinho Compositor Obrigado pela canção, querido Alô, o sucesso dos vaqueiros Alô, minha farra dos primos Alô, Joaninha, alô, Claudinha Aquele abraço dos vaqueiros da pisada Aonde eu chego pra tocar É só orientação Minha mesa é reservada É top, é luxuri A galera tira selfie Com o copo na mão Tomando uísque Doze ano E curtir o nosso som Aonde eu chego pra tocar É só orientação Minha mesa é reservada É top, é luxuri A galera tira selfie Com o copo na mão Tomando uísque Doze ano E curtir o nosso som Não me veja, seu doido Não tenha raiva de mim A cor é minha vez Toma gelo, chupa aí E não me veja, seu doido Não tenha raiva de mim A cor é minha vez Toma gelo, chupa aí E quando Deus quer assim Não tem explicação Vaqueiro da pisada Estourou no paredão E quando Deus quer é assim, não tem explicação Vaqueiro da pisada estourou no paredão Alô meu parceiro, fã da mídia Alô minha galerinha de barbalha no Ceará Vem com os vaqueiros Chama! Alô Pedro Produções Minha galerinha de Jardim no Ceará Tamo junto! Vem comigo assim ó Aonde eu chego pra tocar É só ostentação, minha mesa reservada É top, é luxúria, a galera tira selfie Com o copo na mão, tomando uísque Doze anos e curtindo o nosso som Aonde eu chego pra tocar É só ostentação, minha mesa reservada É top, é luxúria, a galera tira selfie Com o copo na mão, tomando uísque Doze anos e curtindo o nosso som E não me vejo, seu doido, e tenha raiva de mim Agora é minha vez, toma gelo, chupa aí E não me vejo, seu doido, e tenha raiva de mim Agora é minha vez, toma gelo, chupa aí E quando Deus quer é assim, não tem explicação Vaqueiro da pisada estourou no paredão E quando Deus quer é assim, não tem explicação Vaqueiro da pisada estourou no paredão Agora é meu parceiro, um mero pisadinho Aquilo abraço todo especial, meu querido H.P. Estúdio, gravando tudo ao vivo Vem com os vaqueiros Alô minha família Arthur Falta aparecer nos vaqueiros Alô Luciano, alô Chico Chama com o vaqueiro E dá só uma dose do seu amor É o suficiente pra curar minha dor E deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver O que eu mais quero é estar com você O mais que eu tente, eu não consigo evitar Eu não quero outra, eu só quero te amar E deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver O que eu mais quero é estar com você O mais que eu tente, eu não consigo evitar Eu não quero outra, eu só quero te amar Ô nega, bandida Você me enfeitiçou e bagunçou A minha vida é charmosa O que todo homem quer Você tem de tudo em uma só mulher Ô nega, bandida Você me enfeitiçou e bagunçou A minha vida é charmosa O que todo homem quer Você tem de tudo em uma só mulher Me dá só uma dose do seu amor É o suficiente pra curar minha dor Me dá só uma dose do seu amor É o suficiente pra curar minha dor E deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver O que eu mais quero é estar com você O mais que eu tente, eu não consigo evitar Eu não quero outra, eu só quero te amar E deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver O que eu mais quero é estar com você O mais que eu tente, eu não consigo evitar Eu não quero outra, eu só quero te amar Ô nega, bandida Você me enfeitiçou e bagunçou A minha vida é charmosa O que todo homem quer Você tem de tudo em uma só mulher Ô nega, bandida Você me enfeitiçou e bagunçou A minha vida é charmosa O que todo homem quer Você tem de tudo em uma só mulher Ó meu parceiro, Miguel Percursa Vem Você é vaqueiro da pisada Maldito Teclas é o nome do garoto Foi na vida de gado que eu me criei Foi correndo o boi A boca eu te encontrei Amar, amor, você Eu não quero outra não Fazendo a vaqueirada que eu sou campeão Ora meu parceiro, o tio da pisada Obrigado pela canção, meu querido Isso é vaqueiro da pisada, menino Chama meu vaqueiro Alô, neném, sonho, parei com ostentação Vai divulgando os vaqueiros Eu já mandei fazer a minha inscrição Não deu certo no amor, volto pra competição Paguei tudo que eu tinha pra vir Morar na cidade Mesmo estando com você Voltou a felicidade Eu peguei a minha cela Meu cavalo tá selado Se quiser vamos comigo Volta pra vida de gado Foi na vida de gado que eu me criei Foi correndo o boi A boca eu te encontrei Amar, amor, você Eu não quero outra não Mas é na vaqueirada que eu sou campeão Foi na vida de gado que eu me criei Foi correndo o boi A boca eu te encontrei Amar, amor, você Eu não quero outra não Mas é na vaqueirada que eu sou campeão Eita minha vaqueirama do meu Brasil Alô meu pai João Pedro Alô minha mãe Dona Salete Aquilo abraço especial Vem, vem H.P. Estúdio Vem com os vaqueiros Eu já mandei fazer a minha inscrição Não deu certo no amor, volto pra competição Paguei tudo que eu tinha pra vir Morar na cidade Mesmo estando com você Faltou a felicidade Já peguei a minha cela Meu cavalo tá selado Se quiser vamos comigo Volta pra vida de gado Foi na vida de gado que eu me criei Foi correndo o boi A boca eu te encontrei Amar, amor, você Eu não quero outra não Mas é na vaqueirada que eu sou campeão Foi na vida de gado que eu me criei Foi correndo o boi A boca eu te encontrei Amar, amor, você Eu não quero outra não Mas é na vaqueirada que eu sou campeão Alô Miguel Percurso Meu querido Aquilo abraço especial Alô Edson Produções Chama com os vaqueiros Alô meu parceiro Teta Vem com os vaqueiros Asga menino Essa é mais um sucesso dos vaqueiros da pisada Alô meu parceiro Jaca C2 Hoje vai ser diferente Eu vou botar pra gerar O piseiro é na roça O paredão vai tocar As mina tudo chapada Descendo até o chão Se liga aí novinha Que eu cheguei na curção Hoje vai ser diferente Eu vou botar pra gerar O piseiro é na roça O paredão vai tocar As mina tudo chapada Descendo até o chão Se liga aí novinha Que eu cheguei pra curção Vai ter tapinha na rapa Gostas da safada Descendo descarada Da frente do paredão Vai ter tapinha na rapa Gostas da safada Descendo descarada Na frente do paredão Tome tapinha na rapa Gostas da safada Descendo descarada Na frente do paredão Isso é vaqueiros da pisada Alô Pedro Produções Tamo junto, HP Estúdio gravando tudo ao vinho Hoje vai ser diferente, eu vou botar pra gerar O piseiro é na roça, o paredão vai tocar As mina tudo chapada, descendo até o chão Se liga aí novinha que eu cheguei pra condição Hoje vai ser diferente, eu vou botar pra gerar O piseiro é na roça, o paredão vai tocar As mina tudo chapada, descendo até o chão Se liga aí novinha que eu cheguei pra condição Vai ter tapinha na rapa, gostosa da safada Dançando descarada, na frente do paredão Tome tapinha na rapa, gostosa da safada Dançando descarada, na frente do paredão Vai ter tapinha na rapa, gostosa da safada Dançando descarada, na frente do paredão Tome tapinha na rapa, gostosa da safada Dançando descarada, na frente do paredão Puxa, não de um teclas Tô passando neném, parei da ostentação Vai divulgar nos vaqueiros da pisada, seu menino Chama o menino, esse é o vaqueiro da pisada HP Estudo, gravando tudo ao vivo Vem comigo assim ó Na boate do Val, é só uma tentação As mina fica doida vendo o dinheiro na mão Mas só tem mulher top, vou lá vai escolher Na boate do Val, quando eu cheguei pra valer Na boate do Val, é só uma tentação As mina fica doida vendo o dinheiro na mão Mas só tem mulher top, vou lá vai escolher Na boate do Val, quando eu cheguei pra valer Já chegou o rei do camaré, é bem no uísque preferido das mulheres Já chegou o rei do camaré, é bem no uísque preferido das mulheres Bora meu Nautinho, bota pra descer vaqueiro, isso é vaqueiro da pisada A luta é do paredão de um mais, chama meu vaqueiro Na boate do Val, é só uma tentação, as mina ficam doidas vendo o dinheiro na mão Só tem mulher top, vai lá vai escolher, na boate do Val, quando eu cheguei pra valer Na boate do Val, é só uma tentação, as mina ficam doidas vendo o dinheiro na mão Só tem mulher top, vai lá vai escolher, na boate do Val, quando eu cheguei pra valer Mas já chegou o rei do camaré, é bem no uísque preferido das mulheres Já chegou o rei do camaré, é bem no uísque preferido das mulheres Já chegou o rei do camaré, é bem no uísque preferido das mulheres Já chegou o rei do camaré, é bem no uísque preferido das mulheres Alô Silvalson, meu parceiro do anel do paredão, chama o menino Isso é vaqueiro da pisada, é história dos paredões Alô Ailton, divulgações, vai divulgando os vaqueiros Tamo junto meu vaqueiro, chama o menino Lasca o menino Essa é hit, essa é do meu parceiro, o fio dos teclados Chegou o fim de semana, eu vou cair no pijero Levar meu paredão, cerveja, burris de gelo Convida as novinhas pra fazer o desmantelo Dançar o novo hit, é no passinho do brigueiro As meninas vão na frente, os moleques vão atrás Elas empinando a bunda, vem nessa randa atrás As meninas vão na frente, os moleques vão atrás Elas empinando a bunda, vem nessa randa atrás É no passinho do trigueiro, é no passinho do trigueiro Até meu cachorro dança, aqui não tem segredo É no passinho do trigueiro, é no passinho do trigueiro Até meu cachorro dança, aqui não tem segredo É no passinho do trigueiro, é no passinho do trigueiro Até meu cachorro dança, aqui não tem segredo É no passinho do trigueiro, é no passinho do trigueiro Até meu cachorro dança, aqui não tem segredo Isso é naqueles da pisada, seu menino HP Estúdio gravando tudo ao vivo Alô meu parceiro, TF Divulgações Alô meu Parnamirim Paredão, ostentação, meu parceiro Nené Chegou fim de semana, eu vou cair no trigueiro Levar meu paredão, quando eu vejo o estigeiro Convida as novinhas pra fazer o desmanquilo Dançar um novo hit no passinho do trigueiro As meninas vão na frente, os moleque vão atrás Ela empinando a bunda e nós sarrando atrás As meninas vão na frente, os moleque vão atrás Elas empinando a bunda e nós sarrando atrás É no passinho do trigueiro, é no passinho do trigueiro Até meu cachorro dança, aqui não tem segredo É no passinho do trigueiro, é no passinho do trigueiro Até meu cachorro dança, aqui não tem segredo É no passinho do trigueiro, é no passinho do trigueiro Até meu cachorro dança, aqui não tem segredo É no passinho do trigueiro, é no passinho do trigueiro Até meu cachorro dança, aqui não tem segredo Vem, vem com o joqueiro da pisada, seu menino Tô indo pra vaquejada, vou pegar o meu cavalo Hoje eu vou beijar na boca, namorar e derrubar gado Tomar whisky do bom, fábio de tequila, o vaqueiro aqui é testado Aqui a mina pira, avisa que eu cheguei, solta o boi, abre a porteira Aqui está bombando e só tem gata de primeira Hoje eu não vou pra casa, não tem dia de chegar Só saio daqui quando vaquejada, acaba rodando o copo na cabeça As minas rodam dentro, é o gado caindo e o goro vai comendo Hoje eu não vou pra casa, não tem dia de chegar Só saio daqui quando vaquejada, acaba rodando o copo na cabeça As minas rodam dentro, é o gado caindo e o goro vai comendo Tô indo pra vaquejada, vou pegar o meu cavalo Tô indo pra vaquejada, vou pegar o meu cavalo Vaqueiro aqui é testado, aqui a mina pira, avisa que eu cheguei, solta o boi, abre a porteira Aqui está bombando e só tem gata de primeira Hoje eu não vou pra casa, não tem dia de chegar Só saio daqui quando vaquejada, acaba rodando o copo na cabeça As minas rodam dentro, é o gado caindo e o goro vai comendo Hoje eu não vou pra casa, não tem dia de chegar Só saio daqui quando vaquejada, acaba rodando o copo na cabeça As minas rodam dentro, é o gado caindo e o goro vai comendo Hoje eu não vou pra casa, não tem dia de chegar Só saio daqui quando vaquejada, acaba rodando o copo na cabeça As minas rodam dentro, é o gado caindo e o goro vai comendo Alô Lucas d'água, paredão vence Bora minha galerinha de Pernambuco Chama que os vaqueiros tá chegando Simbora! Alô Vaqueiro da mídia Mais uma do meu parceiro Naldinho Pisada Alô meu parceiro Jeca C10 Alô Miguel Percusa Meu parceiro Wilson Produções O baile tá bombando, DJ aumenta o som As novinha tá dançando, curtindo, achando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som As novinha tá dançando, curtindo, achando bom E desce, sobe, vem com a bunda Desce, sobe, vem com a bunda Vai quicando, quicando com a mão no paredão E desce, sobe, vem com a bunda Desce, sobe, vem com a bunda E vai quicando, quicando com a mão no paredão As novinhas tão dançando com uma mão no paredão As novinhas tão quicando na frente do paredão O baile tá bombando, DJ aumenta o tom As novinhas tão dançando, curtindo, achando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som As novinhas tão dançando, curtindo, achando bom E desce, sobe, vem com a bunda, desce, sobe, vem com a bunda E vai quicando, quicando com uma mão no paredão E desce, sobe, vem com a bunda, desce, sobe, vem com a bunda E vai quicando, quicando com uma mão no paredão Olha que chão, 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 chão As novinha tão dançando com a mão no paredão Olha que chão, 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 chão As novinha tão quicando na frente do paredão Olha que chão, 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 chão As novinha tão dançando na frente do paredão Olha que chão, 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 chão As novinha tão quicando na frente do paredão Arrasca o menino, olha o pipô Essa aqui é hit, é pra trocar nos paredões Vem, isso é vaqueiros da pisada, seu menino Alô Pedro Produções, tamo junto A moçada de jardim aqui da braça Fora bebê, fora bebê, festa na minha fazenda vai até amanhecer Fora bebê, fora bebê, sou vaqueiro e tô pagando, quero ver você beber Fora meu parceiro Naldinho, compositor, essa é mais uma do meu vaqueiro Vem, vem, o aquel da pisada ouvir Gostei no whatsapp, convidei a galera E pra minha fazenda que hoje vai ter festa Mandei fazer churrasco, já comprei a bebida Paredão tá tocando, vaqueiro da pisada Gostei no whatsapp, convidei a galera E pra minha fazenda que hoje vai ter festa Mandei fazer churrasco, já comprei a bebida Paredão tá tocando, vaqueiro da pisada Fora bebê, fora bebê, festa na minha fazenda vai até o amanhecer Fora bebê, fora bebê, sou vaqueiro e tô pagando, quero ver você beber Fora bebê, fora bebê, festa na minha fazenda vai até o amanhecer Fora bebê, fora bebê, sou vaqueiro e tô pagando, quero ver você beber Chau menino! Alô aí, interrogações! Vai divulgando os vaqueiros! Eu, Clíndice do Paredão! Putei no WhatsApp, convidei a galera E pra minha fazenda que hoje vai ter festa Mandei fazer churrasco, já comprei a bebida Paredão tá tocando o vaqueiro da pisada Putei no WhatsApp, convidei a galera E pra minha fazenda que hoje vai ter festa Mandei fazer churrasco, já comprei a bebida Paredão tá tocando o vaqueiro da pisada Bora beber, bora beber Festa na minha fazenda, vai até o amanhecer Bora beber, bora beber Sou vaqueiro, tô pagando, quero ver você beber Bora beber, bora beber Festa na minha fazenda, vai até o amanhecer Bora beber, bora beber Sou vaqueiro, tô pagando, quero ver você beber Estourou, meu pai Chama na bota, meu vaqueiro E salvaqueiro da pisada Cama, cama, vai!